E aí galera, beleza? Bom, vídeo de hoje pra vocês eu vou mostrar um pouco das galinhas caipiras muita gente pede pra mostrar elas, então esperei um momento pra elas estar comendo aqui e eu vou mostrando pra vocês. O que a gente vai fazer aqui que tem que mudar? A gente tem que construir coxo maior, o coxo tá lá, já não comporta todas as galinhas, então a gente tem que jogar no chão mas a gente só faz isso quando o clima tá seco, tá? Quando tá molhado não é aconselhável fazer isso até seco não é muito aconselhável, mas tivemos que fazer porque o coxo tá pequeno então a gente vai ter que fazer mais um coxo ou pelo menos uns três coxos aí pra comportar todas elas então aqui como vocês sabem estão os galizes junto com as galinhas caipiras esses tempos atrás um inscrito me contestou falando assim, ah não é uma boa ideia deixar o galizé junto com as caipiras, só que esse carinha aqui, a gente observando e tudo mais, por isso que é muito importante você sempre observar seus animais e tal, ele não consegue ganhar as galinhas grandes, tá? a gente já observou e ele não consegue, quem sabe ele consegue pegar as caipiras menores mas elas a gente conhece os ovos, então não tem problema no caso de pôr pra chocar e tudo mais então esse carinha aqui não tem problema ele ficar com as caipiras, no nosso caso, tá? mas cada caso é um caso então eles estão aí quem tá aqui com elas também é o coxinho agora estão aí empapuçado de querere concentrado assim como aquela minha brama branca né, que tava com o coxinho, agora tá aqui com eles também a gente muito provavelmente vai trazer um dos galos poloneses pra cá, eu acredito que o galo dourado é quem vem pra cá, o mais velho porque tem um valor sentimental em cima dele e tentamos vender e ninguém quis comprar como eu comentei no último vídeo com vocês então ele vai vir pra cá, vamos ver se vai dar boa deixar ele aqui como o nosso foco agora não vai ser comercial em relação às galinhas caipiras por enquanto, no momento não, só se for pra ovos em relação a corte não vai ser tanto, vai ser mais pra consumo próprio e tudo mais não tem problema se trazer o polonês aqui e ele cruzar com as galinhas caipiras porque os filhotes que forem nascendo a gente não vai usar pra corte, pra venda e tudo mais né a gente até pensou em começar a lidar com isso, mas esse ano a gente não vai fazer quem sabe mais pra frente né, mas agora é um projeto que ficou de lado quem sabe vamos começar mesmo só a venda dos ovos aqui de galinha caipira pro pessoal da região aquele galo grande deu uma apanhada do índio e aí ele tá assim meio desanimado oi 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 a oi 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 que a gente teve ano passado e começo desse ano. Então já tem vários ovos de granicapira sendo chocados e a gente vai continuar pondo para chocar, porque a gente quer aumentar realmente. Quem vai vir para cá são as frangas, né? E os mares a gente vai abater, muito provavelmente. Então sempre todas as galinhas que forem nascendo, elas vão vir para cá. Ali é a legornezinha. Aqui a gente deixou algumas melancias, que estavam verdes e acabaram... foi plantado, não foram para frente e aí a gente deu aqui para elas, elas se amarram numa melancia, principalmente formadura. Mas na verde elas também vão bem. Além de vários e vários e vários pés de nabo borrageiro, e aqui só estão os talos, né? Elas se amarram e é muito bom para o bem-estar delas, para a alimentação delas, fornecer bastante vegetal. com a belgeãzinha. Essa medicina de cenose é velhinha, hein? Deve estar aí, sei lá quantos anos tem, mas é muito bom para o bem-estar. Bem antiguinho. Das primeiras sedosas que eu tive, eu cruzei uma vez com uma galizé branca, o galo, sedoso. Nasceu essa galizézinha aí e ela está comigo faz muito tempo. Acho que ela nem bota mais... Acho que ela nem bota mais... Aí está aquela minha brama branca, mais velha, que ela estava com um problema nas pernas, que ela não conseguia andar direito. Ela ainda tem esse problema nas pernas, mas agora pelo menos ela já anda, né? Quer ver? Ela só ficava abaixada. Agora ela já anda pelo menos, né? Então ela está aí também. Como vocês sabem aqui o ambiente é bem selvagem, com bastante sombra para elas. Então, muito bom. Aqui a gente tinha plantado batata doce, mas aí já foi colhido e a gente abriu novamente para as galinhas. Lembrando que aqui ano passado a gente tinha plantado forragem para elas e esse ano a gente plantou ali para cima. Aqui ficou uma presa aqui dentro. Daqui a pouco eu acho as saídas, né? Nem está desesperado. Achou, sei. Então o vídeo hoje era esse, pessoal. Mostrá-las comendo, mostrar como elas estão para vocês. Quem gostou do vídeo, deixe um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.